Pô, como é que faz a cara do Luís? Como é que faz a cara do Luís? Pô, faz a cara não, mas aí tem que ser aquela... Só que eu chaco, pô. Não, pô. Isso é mordendo, pô. Não, é mordendo, é mordendo, é mordendo. Gol, cara! Fala, João. Fala. Não, não, não. É tipo assim, a gente vai fazer um vídeo do Zé Cilindro. Aí na vida, na hora dá pra te olhar. Fala. Olha. Pronto! Uma animação, de novo. Seja sóciavante. Que isso, Guilherme! Tá vendo? Vai. Não, aí mais embaixo. Vai forte. Caraca! Não é possível. Tá, então vai de novo. Vamos, Gabriel? Tá descarregando aqui. Foi aí, meu goreiro. Acabou. Já, diretor? Inscreva-se aí na TV Palmeiras. Oi, velho. Fala, Anny. Bom dia. Fala, Mark. Bom dia. Fala, Gabriel. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Qualidade! Qualidade! Vem, 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 vem. Uma situação loucura. Ói. 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 Wow, 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 wow. . 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 Fala! Porra é essa? Fala, Rafaela! Começa! Eu pedi não! Senhor, eu sou capitão! Você viu que eu pedi, né? Porra! Eu sou capitão! Oh, primeiro de vocês! Pra pegar o Miguel! Muito bom, cara! Oi, Ju! Essa é a vagina, rapaz! Muito bom, cara! Muito bom! Muito bom, cara! Olha aí, irmão! Hum! Porra! Vou esperar aqui! E aí, Roxinho! O que você achou da camisa? Maravilhosa! Vou levar tudo embora hoje! É, menina boa! Vai aprender ainda! Que isso! Que menino lindo! Sabe como que é o apelido dele? Não? O Emine! Que sonho! Que coisa de papinha! Quem é papinha que gostou da camisa? Olha aqui! Esse aqui! Camisa top aí! Veio pra marcar aí mais uma vez a história do Palmeiras! Excelente! Parabéns pra quem... Pra quem teve envolvido! E é isso aí! Agora é aproveitar e desfrutar com vitórias e títulos aí esse ano! Beleza! O que você achou da camisa? Top, mano! Tá bonito! Eu vou roubar essas duas aqui! Esquece! Já vou levar embora ali! Já vou! Já tá separadinho! Ó meu kit aqui separado aqui! Vou falar que esqueci aqui! José! Você tá levando? Oxi! Vou falar que sumiu! Deixei lá e sumiu! Você leva ou leva? Esse cara é um otário! Conseguiu travar o programa! Só um becinho pra você! Faz outra! Faz outra! Vai ficar louco! Vai ficar louco! Sai daí! Sai daí! Vai! Cara de safadão! Deixa abaixo! Ué! Cara de safadão! Cara de safadão! Vai! Deixa no... José! Acho que ele se fechou! Pô mano! É! Cara de safadão! Bora cara! Não! Não! Vai! Não pegou! 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 Gostou! Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva só quem é avante! Seja só se avante! O ensino a distância mais barato e mais completo do país é o da fã! Aproveite! Ouça a partir de 79 mensais! Tchau! Tchau! Tchau!